Um cabo da polícia militar morreu hoje durante uma troca de tiros com bandidos em Tabatinga, no interior do estado. O autor dos disparos também morreu no confronto. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Mariana. Os policiais estavam realizando uma ação em um hip-rap no bairro Dom Pedro, que fica em Tabatinga, próximo à Tríplice Fronteira. Por volta das sete horas, eles entraram em confronto com bandidos e o cabo Córdoba acabou sendo baleado e veio a óbito no mesmo momento. O autor dos disparos foi identificado como Rivuri. Ele estava portando uma arma de fogo calibre .38 e também morreu no local. Em nota, o deputado cabo Maciel demonstrou solidariedade à família e aos amigos e também lamentou a perda do policial. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Tio e sobrinha são presos na Zona Oeste da capital. Ele suspeito de roubar de um empresário mais de R$ 100 mil, relógios e celulares. Ela estava com os materiais roubados quando foi surpreendida pela polícia. O crime em família. Wendel Mark Souza, de 25 anos, e a sobrinha, Kézia Tainá Souza, de 20 anos, foram presos em uma operação conjunta das polícias civil e militar na noite desta quarta-feira, lá no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Com Wendel, foram encontrados um revólver calibre .38 e R$ 1.500,00 em espécie. Kézia estava com relógios de marca roubados. Nós conseguimos efetuar algumas diligências e ontem recebemos a informação de que ele estaria na rua novamente, no bairro da Compensa, para cometer outros delitos. Supostamente roubo. A equipe conseguiu efetuar a prisão dele. Nós fomos até a residência, conseguimos recuperar parte do dinheiro do empresário. Esses itens que foram recuperados são de um assalto que o Wendel participou no dia 11 de fevereiro. Segundo informações da polícia, além de Wendel, pelo menos seis pessoas também estão envolvidas nesse crime. Câmeras de segurança da casa do empresário registraram o exato momento do crime. Ele comenta que houve participação, além das pessoas que estavam ali no momento, de outras pessoas, que essa ordem veio da cadeia. Uma informação que a gente vai levantar para saber se é verdadeira ou não. Wendel confessou o crime. Foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e também vai ser indiciado por formação de quadrilha. Kézia vai responder por receptação. Como é réu primária, poderá ser solta com o pagamento de fiança. Três pessoas foram presas, suspeitas de participar do assalto a uma distribuidora de bebidas no Cidade de Deus. O sobrinho do proprietário é quem teria planejado esse crime. Os suspeitos se passaram por clientes e anunciaram o assalto levando 30 mil reais em espécie. A rapidez no crime chamou a atenção da polícia, que durante as investigações identificou o Felipe Gomes da Silva, de 24 anos, como o mentor da ação. Ele é sobrinho do funcionário do dono da loja, um senhor de 66 anos. Declarou aí para a investigação que fez isso por vingança, porque ele trabalhava, segundo as palavras dele, né? Trabalhava 12 horas por dia e ganhava 180 reais por semana. Então, ele para se vingar do tio, ele sabia que o tio armazenava grandes quantidades de dinheiro ali na distribuidora. Passou essas informações para o arroz. Felipe contratou Marcos Ribeiro, o Arroz, para realizar o assalto. Já Jairon Anselmo dava apoio no transporte. A polícia está à procura de outros dois suspeitos, um menor, de 17 anos, e Matheus Cabral Ferreira, o cabinho. Segundo a polícia, o dinheiro foi dividido entre eles e gasto com drogas, festas e bebidas. O trio foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. O próximo bloco tem futebol. Fast Club encara o oeste de São Paulo em busca da classificação na Copa do Brasil. É já já! O próximo bloco tem futebol. 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 O que é isso?